Tá mentindo pra todo mundo ouvir Tá falando eu não dou vidos Não tô nem aí Que papo é esse? Até parece que não me ama Você já sabe e eu sei Sempre acaba na minha cama E até pode negar Mas sou quem seu coração chama Você já fez que não queria E a gente fez Você disse que não podia Se entregou mais uma vez Era a última vez E não faz nem um mês Você já fez que não queria E a gente fez Você disse que não podia Se entregou mais uma vez Era a última vez E não faz nem um mês Não faz nem um mês Vamos fazer só mais uma vez Você já sabe e eu sei Sempre acaba na minha cama E até pode negar E até pode negar E não faz nem um mês Você já fez que não queria E a gente fez Você disse que não podia Se entregou mais uma vez Era a última vez E não faz nem um mês Era a última vez Era a última vez E não faz nem um mês Então faz nem um mês